Os frutos estão sendo colhidos e essa meninada está chegando forte e vai incomodar. Olha a irritação do Sareta de que essa bola teria sido boa no saque. Você está perguntando se o juiz está com um iPod ou se está com um óculos escuro. Olha a boa. Olha a boa. Out! Teteria.